...de mescal para acompanhar. É pra já. Você deve ser de Libra. Quem é Lacerda? Lacerda? Estava esperando a gente no décimo segundo andar. Quarto, 12h50. Lacerda. Eu não me lembrava. O nome não me era estranho, mas eu não consegui me concentrar. Coisas terríveis aconteciam à nossa volta. Pede uns calçados para a golfe, senão a gente não vai sair desse lugar vivo. É impossível andar sobre essa nojeira toda. Não tem como firmar o pé. Imprensa inscrições aqui. Eu estava metido num zoológico de répteis. E alguém estava dando bebida para essas criaturas. Não ia demorar para os répteis nos estraçalharem. Não ia demorar para a gente. Fui lá de cima. Quando eu disse que meu pai não se apavorou. Mas eu tenho uma mágica. Fui lá de cima. Fui lá de cima. Por favor, manda vir logo os sapatos para golfe. Ah! Santa Mãe de Deus, olha para aquele bando ali. Viram a gente. É a mesa da imprensa. Precisamos nos inscrever para ganhar a credencial. E aí? Está pronto? Está pronto? Anda, vem logo. Espera, não me deixa aqui! Tchau, tchau!